Hoje vamos aprender a nomenclatura dos polígonos. Gê, o que é nomenclatura do polígono? É o nome do polígono. O nome do polígono depende do número de lados desse polígono. Esse polígono é um triângulo. Ele tem três lados. Tri, quatro lados, quadrilátero, cinco lados, pentágono, seis lados, hexágono, sete lados, heptágono, oito lados, octógono, do MMA, nove lados, eneágono, dez lados, decágono. Se gostou da dica aí, curte, compartilhe.